Fala galera, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui, diretamente de Cidade de Leste, Paraguai, para mais um vídeo sobre negócios de importação para você. Hoje nós estamos aqui trazendo alguns empresários para verificar, empresários brasileiros, para verificar as oportunidades de investimento e redução de custos de produção através de instalação de suas fábricas aqui no Paraguai. Eu não sei se você sabe, talvez você me conheça mais pelos conteúdos que eu divulgo no China Gate a respeito de importação e empreendedorismo relacionado com a China. Mas nós temos serviços que vão além de China, na verdade a gente presta consultoria de importação para quase qualquer parte do mundo, para a maioria dos países, temos negócio aí alguma coisa para a Europa, Estados Unidos, Canadá e agora nós temos também uma outra empresa da qual eu sou sócio, que é o Braspar e no Paraguai nosso nome é o Braspartner e a gente acessória empresários brasileiros que estão buscando alternativas de expansão dos seus negócios através de montagem de empresas aqui. Então são investimentos, não é só comprar do Paraguai para vender no Brasil, certo? Eu tenho outro vídeo que eu explico os motivos e por que isso não é viável, porque se você quer comprar um produto importado no Paraguai não tem vantagem alguma, é melhor levar para o Brasil. Mas se você tem interesse em reduzir os custos de produção do seu negócio, o Paraguai pode realmente oferecer alguns benefícios basicamente com redução de custos de mão de obra e também com redução de custos de carga tributária. O mercado está no Brasil, certo? Apesar de haver um mercado em expansão, em crescimento dentro do Paraguai, o Paraguai é um país muito pobre e muito pequeno. A grande sacada é você produzir aqui e vender no nosso mercado, que é o mercado brasileiro, ou até mesmo produzir aqui no Paraguai. Existem várias cidades que, dependendo do seu projeto, existem pessoas mais preparadas para a confecção em uma determinada cidade, mais preparadas para a montagem de eletrônicos em outra cidade, que nesse caso é aqui em Cidade de Leste, mas especialmente pessoas que querem expandir os seus negócios de exportação para a América Latina a partir de uma célula produtiva ou de uma fábrica aqui no Paraguai, certo? Então isso tem se tornado cada vez mais viável em função dos enormes custos trabalhistas e dos enormes custos de produção, especialmente tributários que nós temos no Brasil. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil, quero morar no Brasil, apesar de viajar para várias partes do mundo, e eu sempre digo que o homem e a mulher de negócio, eles buscam sempre alternativas mais viáveis para crescer as suas empresas e cumprir aí o objetivo e o propósito que essa empresa foi fundada. E o Paraguai oferece, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins, mas quem é empreendedor está sempre disposto a buscar alternativas. Por exemplo, eu estou num hotel aqui maravilhoso, um padrão cinco estrelas, um hotel que é surpreendente, um pouquinho mais no interior, para muita gente, a maioria das pessoas pensa que Paraguai é só fronteira, que é só Cidade Leste, o Salto de Alguairá, aquele comércio de Muamba, de eletrônicos, mas não, existem muitas oportunidades e muitas outras coisas. É fácil, não é, muitas outras coisas viáveis para você fazer, especialmente produzir aqui. É fácil, não é, volta a falar, não é fácil. É montar uma fábrica e reduzir custos de produção no Brasil não é fácil, ainda mais no outro país, certo? Agora o Paraguai, como é um país pequeno e um país pobre, ele oferece, ele está de, digamos assim, portas abertas para quem quer viajar para cá e empreender aqui. É um país muito fácil de se fazer negócio, a contabilidade é mais simples e o jeito de se fazer negócio, eles são mais simples. Agora existem realmente vários desafios, desafios de treinamento da mão de obra aqui, desafios de infraestrutura, energia elétrica, então requer uma certa, uma elaboração de um plano ou um plano bem elaborado para que de fato a coisa aconteça e o objetivo de redução de custos e expansão dos negócios sejam realmente cumpridos, não é verdade? Se você, de alguma forma, se interessou para isso, lembrando, se você quer comprar produtos prontos do Paraguai, não é disso que eu estou falando, esse vídeo não é para você. Mas se você tem uma linha de produção ou quer montar uma fábrica ou quer expandir os seus negócios através de uma outra planta produtiva e essa planta pode ser no Paraguai, especialmente para você que quer expandir o seu negócio a um custo menor e tem intenção de exportar seus produtos para a América Latina, aí o Paraguai pode ser um hub de negócio muito interessante, muito interessante. Nós estamos falando aqui com pessoas do ramo metal mecânico, do ramo de informática, do ramo de cervejaria, eletrônica, muita coisa legal, muitas pessoas do ramo de borracha. Tem 15 empresários aqui, 15 empresas representadas um pouco mais, pessoas aqui, especialmente do sul do Brasil e sudeste, nós temos pessoas de Brasília e também de Minas Gerais que estão super dispostas a entrar no negócio. Tem que fazer o plano, tem que calcular, é simples, mas não é fácil. De qualquer forma, se você se interessou, entre em contato com a gente. Eu logo, logo, minha missão no Braspar é fazer a parte de marketing, é divulgar conteúdos como esses aqui para você. Opa, balançou um pouquinho aqui que eu estou gravando no celular aqui no hotel. É divulgar mais conteúdos para você e eu logo, logo vou estar reestruturando. O nosso site é braspar.org e logo vai ser, também vamos ter o Braspar, tem em inglês, em espanhol, em português. E eu vou juntar com os meus parceiros, meus sócios para gravar mais conteúdos. Agora, se você já se interessou e quer saber um pouco mais sobre isso, entre em contato aqui, deve ter algum link nessa página, nesse vídeo, aqui embaixo, aqui em cima. Ou na descrição, deixa um comentário aí para que nós possamos. Eu vou te colocar em contato com o Claudio Gomes, que é um especialista, um consultor especialista nessa parte de viabilidade para iniciar o seu atendimento e ver. Lembrando, não é para comprar produto importado no Paraguai, porque isso não compensa, essa muamba legalizada aí, ela não é viável. Nós estamos falando de produzir o seu produto aqui no Paraguai. Você que é de metal mecânica, você que é de confecção, você que tem produtos manufaturados, você que precisa de energia elétrica ou você que está pagando bastante tributo, essa sim pode ser uma oportunidade muito interessante. Ah, e claro, que tem um senso empreendedor e queira expandir os seus negócios. É isso. Bem, entre em contato comigo que logo, logo a gente, quem sabe, pode fazer negócios internacionais aqui, sim, usando o Paraguai. Por fim, mas não menos importante, o que o Brasil, provavelmente, os empresários brasileiros vão fazer com o Paraguai é mais ou menos o que os Estados Unidos fez com o México, através da lei de Maquila, da lei de 6090, é utilizar os benefícios fiscais e a mão de obra mais barata e a energia elétrica mais barata desse país, que é pertinho, é do lado, é vizinho, para explorar o mercado consumidor brasileiro e da América Latina. Beleza? Sou o Rodrigo Giraldelli, do China Gate e do Braspar, e a gente se vê nos próximos vídeos. Assine o nosso canal e comente aqui embaixo para que nós possamos desenvolver esses negócios, caso você tenha interesse em fazer isso. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho